Bom, agora vamos começar a temperar a coxinha do frango. Eu já higienizei ela com vinagre e tirei com a água, tá, pessoal? Agora, vou espremer aqui, ó, um limão. Então, após espremer um limão, eu bati aqui, ó, quatro dentes de alho e meia cebola picada. Eu bati aqui, ó, pessoal, pra fazer tipo uma pasta, né? Então, agora vamos misturar aqui as nossas coxinhas de frango. Vou adicionar aqui, ó, um pouco de sal a gosto. Vou colocar aqui um pouco de açafrão da terra. Noz moscada. E um pouco aqui, ó, do chimichurri. É tudo que combina com o frango, tá, pessoal? Vocês podem colocar aqui o tempero que desejar. Mas assim, ó, fica sensacional, tá? Então, vamos deixar agora nossas coxinhas aqui, ó, marinando nesses temperinhos, pra pegar bastante o gosto. Vou adicionar agora 50 ml de mostarda e 50 ml de mel. Vou adicionar aqui, ó, uma colherzinha de café de pimenta caiena. Se você preferir, pode colocar mais. Mas ela é bem forte, essa pimenta caiena, tá, pessoal? Então, uma colherzinha, assim, ó, de café, ela já vai ficar bem suave. Não vai ficar muito forte. Agora vou misturar aqui, ó, junto com o mel e a mostarda. Então, após misturar assim, até ficar homogêneo. Vocês podem provar, tá? Pra ver se já tá bom aí a de pimenta pra vocês. Então, ela tá levemente apimentada e levemente adocicada. Pra mim, aqui, ó, já tá no ponto. Eu vou aquecer minha iFryer. Eu sempre aqueço aqui, ó, 5 minutos a 180 graus. Então, já aqueceu aqui, ó, a nossa iFryer. Vamos começar agora a colocar as coxinhas. Então, pode colocar uma em cima da outra, tá, pessoal? Ó, já tá bem temperadinha elas. Ó. Pode jogar aqui, ó, um pouquinho do tempero. Então, agora é só pincelar em cima o mel, a mostarda e a pimenta caiena. Ó. Pode pincelar bem. Jogar bastante assim, ó. Então, ó, pode pincelar bastante assim, ó. Esse lado da coxinha. Pode pincelar bastante aqui a coxinha. Vamos fechar aqui, ó, a nossa iFryer. Vamos deixar aqui, ó, 180 graus. Por 10 minutos. Então, após 10 minutos a 180 graus. Então, já dourou de um lado. Vocês vão virar aqui, ó, todas as coxinhas. Então, vamos pincelar novamente o mel, a pimenta caiena e a mostarda desse lado agora da coxinha. Ó. Vamos colocar aqui, ó, mais 10 minutos a 180 graus. Então, mais 10 minutos a 180 graus. Olha só como que tá ficando, pessoal. Vocês vão virar aqui, ó, novamente. Então, vamos pincelar novamente. Já cozinhou as nossas coxinhas, né? Vou colocar aqui, ó, 5 minutos a 200 graus. Só pra dar uma douradinha. E vamos ver no detalhe como que ficou. E vamos ver no detalhe como que ficou. Hum, pessoal, muito bom, muito gostoso é essa coxinha de frango. Levemente adocicada e apimentada feita na iFryer. Eu super recomendo você que tá fazendo aí na sua casa. Quero mandar um abraço para todos os nossos inscritos. Os inscritos antigos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like, que é muito importante com a divulgação aqui do canal. Que vai me ajudar bastante. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.